Ela cismou que eu mandasse um oi Mais um oi aí pra ver com o tanto que você conversa Aí eu falei, não mando Não mando não, porque relacionamento tem que ter confiança Aí cantei aquela música de doce que diz assim, ó Era pra esse Daqueles que escondem a aliança Na primeira cantada vai parar Que chega em casa cheirando a motel A Cássio Cedês Então pra que mandar oi se você sabe que eu sou fiel, rapá Cadê os homens fiéis? Só os homens fiéis nessa noite, bota mais um pra cima Só os fiéis de verdade Só pode ser torcida do Bahia aqui, ó É torcida do Bahia Bota mais um, ó Desbora Os homens que não botam mais um pra cima do Vitória aí, ó Você sai sozinho, mas a aliança nunca sai do ver Eu peço a cara pra quem abre Um sorriso com as segundas intenções Eu faço questão de atender Com as suas vinte ligações Pra o que se fala, autos faz palavras assim E a dor 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 Daqueles que escondem a aliança Na primeira cantada vai parar na cama Chega em casa Chega em casa, chega no hotel Mas eu só sei ser fiel Pera pra eu fazer suja nessa fama Deixa a metade do que se reclama Faz de medo aqui, não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Desbora Vamos falar de amor Graças a Deus Alô, Tânio Finto Gente, eu não me apego E não falo, mas eu te amo pra ninguém Até aí, tudo bem Fazia, cheia de poder O beijo foi bom E arrepiei E eu só te amei E olha o que você fez Com comigo E agora que eu me peguei Já não sei me ver Sem você me chame E eu quebrei a cara Ou talvez Era pra te evitar Mas não veio E agora que eu me peguei E já não sei me ver Sem você me chame E eu quebrei a cara Ou talvez Era pra te evitar Mas não veio E agora que eu me peguei E agora que eu me peguei E já não sei me ver E já não sei me ver Sem você me chame E eu quebrei a cara Ou talvez Era pra te evitar Mas não veio E agora que eu me peguei E já não sei me ver Sem você me chame E eu quebrei a cara Ou talvez Era pra te evitar Mas não veio Era pra te evitar Mas não veio Eu quebrei a favor E agora que eu me peguei Eu quebrei a cara Eu quebrei a cara E agora que eu peguei É longe, se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que ia sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Sei que quero meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sem você tá afim Sei que ia sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Vamos fazer o bate-palmas Tive que bater palmas juntos Aê, tá? O pessoal é franco, eu quero ver vocês cantarem, tá certo? Meu prefeito, vem cá, prefeito, a gente tem uma foto, meu prefeito Um da volta do outro Na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto ganho neste mundo Ela pediu ele em casa Amém, gostou de palma, meu? Te vi que bate a palma, João Não vá embora, não me deixe aqui O que mais cedo em mim sente é você Não vou suportar você, parte Te juro, pois não sabe viver Não vá embora, não me deixe aqui O que mais cedo em mim sente é você Não vou suportar você, parte Te juro, pois não sabe viver E joelho eu fico às respensas Mas não vá, amor, te peço Nessa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perdi, vou torre de paixão Desfaz as malas E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Desfaz as malas E abraça a voz e diz que não vai mais fazer isso comigo, não De joelho eu fico às pés Mas não vá, amor te peço Se flora ou não me deixe só Me vento com a solidão Fica comigo Se eu te perder vou corredir E diz que não Fica comigo Se eu te perder E abraça forte Se não vai nascer a gente Se eu tomei ou não Jô, Jô, Arraixa Ai, bem louco, bem louco, bem louco Vamos falar de amor Alô, Tony Fito E eu jurei não me apegar e não falar mais eu te amo pra ninguém Até aí, tudo bem Falei, eu te encontrei O beijo foi bom Me arrepi E eu só te amei E olha o que você fez Com comigo E agora que eu me apeguei Quem que já não sei me ver sem você me chamar de mim E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas também E agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas também E eu te encontrei O beijo foi bom E arreviei que eu não sentia perigo E olha, tava baixando agora, tá? Um comigo E agora que eu me apeguei Já não sei viver sem você E chama de eu E eu que vim pra gente aqui, irmão Era pra te evitar, mas não fez E agora que eu me apeguei Já não sei viver sem você E chama de eu E eu que vim a cara outra vez Era pra te evitar, mas não fez Era pra te evitar, mas não fez Meu prefeito, treino de filha, tamo junto, meu prefeito Vamos embora, meu irmão Mais um, você se apaixonar Só pode mais pros casais apaixonados que daqui hoje Para e pensa Bora aí, ó Eu lembro que a gente combinou Quando um briga, outro faz as fases Quando altera a voz, o outro não vai se tomar O moral de cruz das almas Cinco dias já desgasta a gente É uma porrada de gente Botando o perigo Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar em tudo Pra que brincar, amor? Lembrando os perrengues que a gente já passou E foi na balança o que a gente conquistou Para e pensar em tudo Pra que brincar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Pra que brincar, amor? Eu lembro que o outro não vai se tomar Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente Botando o perigo Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Eu lembro que o outro não vai se tomar Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda É mais um ano Capim no clipe pesado aí, Boca Guarda a boca de Beludo, tamo junto, abraço A gente tá chegando aos finais do nosso show, não é isso? Vamos começar a recordar as músicas velhas Bora, cara querido, de dois vinte Bora dois mil e vinte, Lucas Bota a voz, galera de hoje Bora, João Bota a galera de se apaixonar e beijar na boca Meu querido Rony, tamo junto, Rony E aí, 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 ô E aí, aí, ô E aí, 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 ô E é o CD, o Moral de Qualidade. E é o CD, o Moral de Qualidade. O Moral de Qualidade. E por nós hoje, dê um abraço e cheiro, tamo junto. Me, me, você. Bota ele pra você, eu sou aqui em cima, onde eu? E é o CD, o Moral de Qualidade. E olha até a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu. E olha até a gente chegou, aqui pra sempre é só eu e tu. Calando a boca do mundo, te amo até o fim do tempo. Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal, tá na hora de meter o pé. E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. A Cássio Cedês. Vem cá, mas eu prefiro chá, é pra relaxar e te deixar louca. Eu faço quando você fica louca. E tá assanhada toda. Eu sou do Moral de Qualidade, meu irmão. E aí? Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal, tá na hora de meter o pé. Tu não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. Eu sou em seguida mágica, me faça no seu pito a tua pé. Já tô em casa, e você já sabe qual é. Aê! Boa demais! Beleza! É que me contaram que tava sofrendo. Chorando pelos cantos, escondendo o rosto, como um alô, calô, calô. Comentaram que você não dorme mais direito, que tudo é por causa daquele sujeito. E só tem eu, amiga, eu estou do teu lado. Não chore mais, amiga, tu é lindo. São amores que matam, amores que ferem, amores que dóem, amores que amargam. São amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Vou sair por aí, vou andar, vou gritar, e tô livre. E não sou mais de ninguém, não sou de ninguém, pois me libertei. Coragem eu criei, não ligo mais pra lá, não sou de ninguém, não sou de ninguém. E vou ficar também, pois compro nisso, não quero com nenhum outro amor. E é só um ficar sem me apegar a ninguém. Cansando de abrir, botar roupa e descer, é clé de calça, jeans a flor. Chega a hora que caixa, eu tô querendo sossegar. Chega de ficar trotando energia todo dia com qualquer pessoa, é tanta fala mancha, e nenhuma pra me acalmar. E o que adianta eu passar o rodo, se esse rodo a noite na esboca me achou? E aí, amor? Agora eu só entrego o meu corpo pra quem vale a pena. Só quem tá solteiro vai beijar na boca, cata, canta e olhe! E eu sei que o amor existe, não nesse mundo de trança que vai, eu só quero a trança que fique. E eu sei que o amor existe, não nesse mundo de trança que vai, eu só quero a trança que fique. E eu sei que o amor existe, não nesse mundo de trança que vai, eu só quero a trança que vai, eu só quero a trança que vai, eu só quero a trança que vai. Não desculpa meu corpo, agora eu só entrego o meu corpo. Só quem tá solteiro vai, eu só quero a trança que 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 vai, eu só quero a trança Beijo, babão. Obrigado, Anjo. Era uma barragem. Acalma, Leão. De quem é, Leão? Bota mais um, Anjo. Segura, 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 Anjo. Se inscreva. 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 O que entra na tua mente, te deixando louca, vem tirando a roupa Você é um perigo, mas aceita o risco da vida toda Eu jurei nunca mais falar de amor O meu passado só me machucou Deixei a cota para o amor Aí você chegou, chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi, já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que eu tracei Não encaixou A gente só percebe que se lascou de verdade Quando a gente perde a vontade de ficar com outras pessoas Aí você chegou, chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Me deixou sem opção Quando eu vi, já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não encaixou E eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não encaixou E quando vi, já era Mais um solzão da batida Com sintomas e alunos Lexidez Lexidez O rei da qualidade O rei da qualidade O rei da qualidade O rei da qualidade Se inscreva. Se inscreva.